Olá galerinha massa do quarto ano, vamos resolver algumas questões de matemática da página 199, dando continuidade ao nosso conteúdo, compor e decompor números. Corre lá, pega sua pochila 3, abre na página 199 que eu vou esperar vocês, pausa o vídeo e corre lá para pegar. Pronto, já pegaram, né? Vamos lá fazer junto comigo. Gente, se não tiver espaço no livro, se vocês acharem que o espaço é muito pequeno, vocês podem fazer no caderno, mas eu acredito que dê para fazer no próprio livro. Se vocês quiserem fazer as pontinhas para ver se está certo, pega uma folha avulsa e faz as pontinhas e depois você pode grampear, pode prender aí no seu livro para que você saiba como que você encontrou o resultado. Lembra que eu sempre falava para vocês, faça a pontinha, deixe o netizado. Mesmo que você faça a parte, você pode fazer desse jeito, porque eu vou saber como foi que você pensou para encontrar o resultado. Vamos lá para a primeira questão da página 199. Corre lá, junta comigo que eu sei que você vai se dar show. Vamos lá para a primeira questão. Considere o número 78.773 que eu coloquei o número aqui para que vocês possam observar. Certo, gente? E complete as lacunas abaixo. Na letra A, nós temos algumas lacunas que devem ser preenchidas. Tire o que é lacuna. São esses espaços onde tem um tracinho para você completar. Vamos lá, letra A. Ela, ele possui quantas classes? Quantas classes possuem esse número aqui? Nós vimos no quadro de ordem as classes. Classe das unidades, classe dos milhares e classe dos milhões. Nós chegamos até a classe dos milhões. E aqui nós temos este número que tem quantas classes. Como é que eu faço para saber quantas classes tem esse número? Você pode desenhar o quadro de ordens ou você pode observar do mesmo jeito que eu vou fazer aqui. Tá bom? Então, eu tenho aqui unidade, dezena, centena. Unidade milhar, dezena de milhar. E parei por aí. Eu sei que uma classe, cada classe, é composta por três números. Então, eu tenho a classe das unidades aqui que está completinha. Então, tem unidade, dezena e centena para a classe das unidades simples. E temos outra classe aqui que é a classe dois milhares. Que tem apenas dois números. Ainda falta aqui uma ordem, né? Tem unidade de milhar, dezena de milhar. E falta a centena de milhar. Tia, ela está incompleta. Eu posso contar com duas classes? Posso sim. Então, esse número aqui, 78,1773, tem duas classes. A classe das unidades simples, composta por 7,7,3. E a classe dos milhares, que é composta por 7,8. Certinho? Então, vamos colocar lá na lacuna, no primeiro cassinho, o número 2. Que quer dizer que tem duas classes. Ok? Sendo classe completa. Eu tenho quantas classes completas? Uma ou duas? Quem sou? Uma só, né? Que é a classe das unidades simples. Só ela está completa. Então, você vai lá na lacuna e bota o número 1. Certo, gente? E quantas classes estão incompletas? Isso mesmo. Uma classe também, que é a classe dos milhares. Falta aqui a centena de milhares. Então, temos uma classe incompleta. Colocou os números aí nas lacunas, no primeiro tracinho, o número 2. No segundo, o número 3. No terceiro tracinho, o número 3. Não. A tia se confundiu. No primeiro tracinho, o número 2. No segundo, o tracinho, o número 1. E no terceiro, o tracinho, o número 1 novamente. Ele possui duas classes, sendo uma classe completa e uma classe incompleta. Certinho? Todo mundo ligadinho aí? Então, coloque-me. Vamos para a letra B. Faça a escrita desse número usando palavras. Você vai ter que escrever com palavras o nome desse número aqui. Eu já falei aqui que é setenta e oito mil setecentos e setenta e três. Agora, você vai escrever. Vamos lá. Setenta e oito mil setecentos e setecentos. Setenta e três. Pronto? Certinho? Todo mundo fez desse jeito? Às vezes, a gente se confunde, né? Num setecentos ou num setenta. Mas, dessa forma aqui que nós escrevemos o número setecentos. Tá bom, gente? Vou falar. Escrever com palavras é a mesma coisa de escrever com silêncio. Escrever com licença. Que algumas, às vezes, muda só essa nomenclatura da palavra. Mas, é para você escrever mesmo desse jeito aqui que nós fizemos. Tá bom? Vamos agora à letra C. Represente uma escrita aditiva. E aí, o que é que eu faço agora? Eu vou observar esse número e vou fazer uma escrita aditiva. De aditiva é comum, eu vou usar a adição. Como se eu estivesse somando este número. Tá bom? Então, setenta e oito mil setecentos e setenta e três. Eu vou decompor esse número botando aqui na forma aditiva. Qual o primeiro número que eu falo? Setenta. Então, eu vou botar setenta mil aqui. Setenta mil. Mais oito mil, né? Setenta e oito. Então, mais oito mil. Mais setecentos. Então, eu vou colocar o número setecentos. Mais setenta. Mais três. Então, aqui eu fiz a escrita aditiva desse número aqui. Setenta e oito mil setecentos e setenta e três. Setenta e oito mil setecentos e setenta e três. Do jeito que eu fui falando, eu fui decompondo o número. E fui colocando o sinal de adição. O sinal de mais que a gente também conhece. Bem conhecido da gente. Vamos agora à segunda questão. A letra D. Eu vou deixar para vocês fazerem sozinhos. Porque eu já dei um exemplo dessa atividade na aula passada. Já a segunda questão é um pouco diferente. Mas não é nada difícil. É muito fácil de se fazer também. Assinale em cada aí que a alternativa correta. Uma decomposição possível do número cento e quarenta e oito mil quatrocentos e um. Qual é a escrita possível desse número? Eu tenho um número aqui. Cento e quarenta e oito mil quatrocentos e um. E como é que eu posso decompor esse número? Eu fiz a decomposição do número setenta e oito mil quatrocentos e um. E vocês têm que marcar aqui qual a opção que está correta. Eu posso decompor esse número aqui. Cento e quarenta e oito vezes mil mais quatrocentos e um. Pensem aí. Ou tem que ser cento e quarenta e oito vezes dez mil mais quatrocentos e um. Ou catorze vezes mil mais quatrocentos e um. Ou dê cento e quarenta e oito vezes cem mais quatrocentos e um. Se vocês fizerem uma conta aí. Qual letrinha é que está correta? Eu vou fazer daqui de cabeça, mas vocês podem fazer no papel, viu gente? Cento e quarenta e oito vezes mil e quatrocentos e um. Cento e quarenta e oito mil mais quatrocentos e um. Cento e quarenta e oito mil e quatrocentos e um. É esse que está correto? Está igualzinho esse número aqui? Vamos fazer um outro só para a gente tirar a dúvida, tá bom? Cento e quarenta e oito vezes dez mil. E aí, fica quanto? Pensaram? Cento e quarenta e oito vezes dez mil. Se eu colocar todos esses zeros aqui, vai ficar quanto? Vai dar certo, gente? Vamos colocar os zeros para a gente ver como é que fica. Tenho cento e quarenta e oito e tenho dez mil aqui, vou acrescentar os zeros. Um, dois, três, quatro. Quatro zeros. E aí? Vai dar muito, né? Já vai passar e muito. Vai ficar, ó... Muito grande esse número, né? Então, não é, não dá certo, já vai passar e muito. Então, na primeira, a gente já viu que a questão correta é a letra A. Quando eu calculei, cento e quarenta e oito mil dá cento e quarenta e oito vezes mil, dá cento e quarenta e oito mil. Mais quatrocentos e um, cento e quarenta e oito mil, quatrocentos e um, que é o nosso número. Então, deve marcar a letra A. E tem as outras aqui que vocês devem fazer. Temos o número cento e quarenta e oito mil e o águer de um zero pertence a qual ordem? Primeira, segunda, terceira, quarta, e vocês vão observar aí e ver que ordem está. Também tem o valor posicional e tem mais uma decomposição do número setenta e oito mil e oito e setenta e três, para ver se está correto. Mas essa daí eu vou deixar com vocês, porque eu já tenho exemplos de decomposição, de classes. Já também trabalhamos o valor posicional de cada número. E eu espero que vocês tenham prestado atenção, tenham pausado o vídeo, relembrem, vejam os vídeos anteriores que têm exemplos dessas atividades, tá bom, gente? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.